Eu sou uma imensão, eu sou uma cabeça E se eu for cheiro, parece que é uma loucura Morena vem a meu lado, quem vai ficar pelado? Quero ver o cheiro do duro, parece que é uma loucura Morena vem a meu lado, quem vai ficar pelado? Oi, 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 oi É pra quebrar o futuro, vamos pensar o futuro Oi, 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 oi Ou seja maior e maior, quem vai ficar pelado? Oi, 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 oi Seja maior, oi, 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 oi Transcrição e Legendas Pedro Negri